Olá, boa noite pessoal, bem-vindo a todos e todas, mais uma live das 18 horas aqui no meu canal do Facebook, no canal do Zaratini, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre Brasília e sobre São Paulo, né, tem tanto fatos de lá quanto fatos daqui. Muita novidade. Pois é, mas antes de mais nada, o Zaratini colocou no seu Twitter que ele foi diagnosticado com Covid-19 e até bom que a gente esteja aqui ao vivo para mostrar que ele está bem, está na sua quarentena, já passou o pior e a gente espera que alguns dias você possa sair da quarentena, mas continuando no isolamento social. Zaratini, você está bem? Tudo bom, Donato, tudo bom. Boa noite aí para você, boa noite aí a todos que já estão nos ouvindo aí, o Fábio, Fábio Mas, a D, a Deise, cumprimentar a todos vocês, o Ernestor, nosso companheiro aí da Zona Sul. Olha, eu semana, não esse fim de semana, o fim de semana passado, eu passei um pouco mal, viu, Donato, uma dor no diafragma e tal, mas não estava com febre não, só me sentindo mal. Aí fui falar com o médico e o médico falou, Zaratini, faz o exame aí, vamos ver o que que é. E aí, terça-feira passada, eu fui fazer o exame, pum, saiu o resultado, eu estou com o tal do Covid-19, mas eu estou sem sintoma mais nenhum, né? Então, agora eu tenho que ficar aqui 14 dias, né, a contar daquela sexta-feira, aí a sexta-feira que vem completa 14 dias, teoricamente é a fase mais difícil, né? Mas, por enquanto, eu não estou sentindo, assim, nada de grave, estou, de vez em quando, vai estar frio, né? Às vezes é um pouco o frio, mas eu estou bem, viu, Donato? E aí o pessoal tem, o pessoal leu aí esse Twitter e muita gente me ligou e me mandou zap, eu quero agradecer aí a preocupação de todos, estou bem, vamos continuar bem, estou aqui me alimentando e pode ter certeza, viu, passando esse dia aqui, eu estou, estou na luta de novo aí, não tem erro não, tá? E vamos para frente, vamos para frente, Donato, tomara que o menor número de pessoas pegue isso daí, porque se estiver o sintoma, é duro, é duro, nós estamos com um amigo nosso que já entrevistamos aqui, que é o Bira, que é médico infectologista do HC e que está lá, está na cama, lá no HC, está entubado, entubado, né? Então, a gente fica muito preocupado mesmo com esse vírus, né? É um vírus maldito, é um vírus aí que é o bolsovírus, viu? Bolsovírus. Mas vamos lá, vamos para a luta, vamos falar de outras coisas aqui e tocar o barco de trem. Antes da gente entrar na política aqui da cidade e do país, queria pedir para todo mundo poder compartilhar, poder curtir, comentar, para que a gente possa ampliar o alcance dessa live que já tem mais de 100 pessoas, já 150 pessoas já participando, muita gente já se habituou com a nossa conversa de todos os dias às 18 horas. Só antes de passar, primeiro falar do Bira, né? O Bira foi, a gente fez aqui a nossa primeira live, a segunda live foi com o doutor, o Bira Catan de Paula, ele é infectologista do HC e ele mesmo podendo ficar afastado, né? Porque ele tinha mais de 60 anos e tal, podia ter ficado em casa. Ele foi para a frente de batalha, ele foi lá no HC, ele não estava no atendimento direto dos pacientes, mas ele estava na retaguarda discutindo as estratégias de enfrentamento do vírus com os médicos, né? Então ele foi um combatente mesmo, ele podia ter ficado em casa, mas ele sentiu no dever de estar no combate e a gente tem certeza que ele vai superar essa. E só para a gente pular esse assunto, tem alguém aqui que perguntou como é que você pegou, como é que você pegou. É, isso que eu queria falar, viu? Porque você viu, eu estou há 60 dias em casa, né? Hoje é dia 18, né? Praticamente 60 dias, amanhã ou depois de amanhã completa 60 dias que eu estou em casa. Eu saí para fazer compra, para ir no mercado. Então foi em algum momento, eu saí de máscara, saí tudo direitinho, limpei com álcool gel, peguei o carrinho com álcool gel, peguei, cheguei em casa, limpei tudo. Mesmo assim, peguei essa desgraceira. Então, a gente tem que tomar o maior cuidado possível. Algum descuido eu fiz, né? E foi nesse descuido que eu acabei pegando, né? Então, gente, é muito complicado mesmo, né? Vamos prestar atenção mesmo, tá? É isso. O Breno Altman, que está nos acompanhando, corrigiu que o Bira é pneumologista, eu falei infectologista, mas está corrigido aqui, mas a gente está aqui na torcida pelo Bira. Zaratini, o Bolsonaro foi mais uma vez lá, está diminuindo lá o povo que vai em Brasília se manifestar lá a favor do AI-5, da ditadura, não sei do que lá, de fechar o STF, fechar o Congresso, mas de todo jeito está lá todo domingo o palanque montado para o Bolsonaro fazer das suas, né? Conta aí como é que foi e como é que está a Brasília aí, com todos os desdobramentos da história lá do Rio de Janeiro, do Flávio Bolsonaro, que o suplente dele revelou que ele foi informado pela PF da operação que ia pegar o Queiroz. Como é que está o desdobramento dessa confusão toda, Zaratini? É isso mesmo, Donato. Bom, todo domingo o Bolsonaro repete aquilo que o Collor fazia, né? O Collor todo domingo, quem é mais antigo lembra? Um dia ele saía de moto, outro dia ele saía correndo, outro dia ele saía de jet ski, tudo para chamar atenção, para sair à noite no Fantástico, para ter ibope, né? E não falar porcaria nenhuma. O Bolsonaro mantém a arenga dele, né? Aquela arenga dele, que ele é contra a quarentena, que ele é a favor de retomar as atividades econômicas, que ele é a favor da cloraquina. Aliás, a cloraquina nós vamos ter que fazer uma CPI, né? Porque ele mandou o Exército produzir cloraquina de monte. E o preço da matéria-prima, que era barato, multiplicou por oito. Multiplicou por oito. Então, alguém está ganhando muito dinheiro aí importando essa matéria-prima aí, não sei bem de que país. Mas, veja só, ele tem um governo que é baseado hoje praticamente nos militares. São 3 mil militares que participam do governo. A grande maioria é da reserva. Gente que já prestou, já trabalhou o tempo necessário, foi para a reserva e foi chamado para trabalhar no governo. Ganha a aposentadoria e ganha mais o valor do salário que ele está, do cargo que ele ocupa. Bom, isso dá para ele uma base que... Muitos falam, não, mas essa base é só o pessoal da reserva. Não. O pessoal da reserva conversa com o pessoal da ativa. Eles são... Tem cara até que é familiar, tem relações e tal. Então, são pessoas que um transmite ideias para o outro ali. E eles são a base principal, no meu modo de ver, desse governo desastroso do Bolsonaro. Uma parte do empresariado, que é a parte pior que tem do empresariado, aquele Luciano Hang, o Flávio Rocha, dono da lojas Riachuelo, aquele outro cara, dono do Rabibis. É gente assim, comerciantes, que estão ganhando muito dinheiro e que empolgaram o dono da Localiza, que aluga automóveis, é o secretário de privatização. Enfim, é uma turma aí que apoia ele também, capitaneada pelo Paulo Guedes. E esse Paulo Guedes é um verdadeiro mentiroso, fracassado, não consegue fazer uma única política de atender a maioria da população. Bom, a gente está vendo o quê? Cada dia que passa, surge uma nova denúncia contra o Bolsonaro, contra os filhos dele. A última foi essa. Um ex-aliado dele, o Paulo Marinho, que não tem nada a ver com a família Marinho, é também um dito empresário, a gente nunca sabe do que ele é empresário. Esse cara denunciou que gente da Polícia Federal informou o Flávio Bolsonaro que haveria uma operação para prender vários caras, inclusive o Queiroz. E aí, não se sabe como, isso foi adiado, essa operação só foi desencadeada depois do segundo turno. Imagina vocês se tivesse sido no meio do segundo turno. O resultado poderia ter sido outro. E aí a gente fica vendo, é falcatrua em cima de falcatrua. Esse Paulo Guedes está no PSDB agora, quer ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E tem ligações fortíssimas com o João Dória. Então, vocês veem que o racha aí dos tucanos com o governo é um racha profundo, a ponto de que eles estão jogando, bazucando o governo. E eu acho que vão bazucar mais ainda. Nós estamos articulando o quê, Donato? Uma CPI para investigar todos esses casos. Pegar essa CPI para a gente ver tudo isso, aquela reunião do dia 20 de abril, em que o Bolsonaro exigiu que houvesse interferência na Polícia Federal, as denúncias que o Sérgio Moro fez contra ele, todas essas falcatruas. Então, a gente quer fazer uma CPI para investigar isso. Estamos articulando a CPI. E estamos articulando também, esta semana deve sair um pedido de impeachment, encabeçado pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, exigindo o afastamento do presidente, com apoio de diversas entidades, a CUT, o MST, várias outras centrais também devem participar. Então, nós vamos botar quente agora. Nós precisamos tirar esse Bolsonaro e convocar novas eleições. Porque também não adianta trocar seis por meia dúzia. Tirar o Bolsonaro e botar o Mourão, que é outro doido, fascista, que tentou derrubar a Dilma. Foi o primeiro a atacar a Dilma. Não vamos esquecer disso. Ele estava na ativa ainda. Quando ele atacou a Dilma, ele comandava o comando militar do Sul. E aí ele foi afastado, não foi para um serviço burocrático lá. Mas é isso, Donato. A coisa está esquentando em Brasília. Eu acho que nós vamos ter muitas e muitas surpresas aí pela frente. A Claudete coloca aqui. Como a própria Polícia Federal ajudou a esconder essa situação para ajudar no resultado da eleição, não é possível entrar com um pedido de anulação da eleição? Pode ser até que a gente peça isso, né, Claudete? Uma anulação da eleição. A eleição já teve os fake news, teve financiamento ilegal das fake news. Isso já tem um processo lá. Nós temos quatro processos relativos à eleição. De fake news, de financiamento ilegal, de outras coisas que estão lá, parados no Tribunal Superior Eleitoral. O grande problema, Claudete, é que o Tribunal Superior Eleitoral, ele, a hora que ele diploma e fala, olha, esse cara está diplomado, vai assumir, é muito difícil ele tomar uma posição contrária de anulação à eleição. O Donato tem tantos mandatos aí, e a gente também tem, e a gente sabe que dificilmente eles revertem uma decisão de diplomação. Por isso que a gente tem que ir pela via política, que é o Congresso Nacional. Então, e aqui em São Paulo, Zaratini, só para também pôr o molho aí, a gente está, votou hoje na Câmara um projeto do Covas, ele fez uma manobra bem ridícula, bem forçada lá, para antecipar dois feriados. O feriado de 20 de novembro, da Consciência Negra, e o feriado do Corpus Christi, para criar um grande feriadão. Ele e o Dória vão criar um grande feriadão a partir de quarta-feira. Quarta e quinta antecipa Corpus Christi e Consciência Negra. Sexta é ponto facultativo, sábado e domingo. Segunda, eles antecipam o feriado estadual do nove de julho, para criar um mini lockdown. Mas, na verdade, a gente denunciou essa manobra lá na Câmara, que mostra o improviso e a falta de coragem de tomar as medidas necessárias. O Dória e o Covas começaram bem, estabeleceram isolamento social, mas quando o Bolsonaro foi para cima, colocou a sua horda de bárbaros aí para cima dos dois, eles não conseguiram segurar a onda. e estão evitando tomar a atitude que é necessária, que é fechar a cidade. Mas, para fechar a cidade, não basta só fechar. Você precisa ter um suporte social enorme, que eles se recusam a dar. A gente já propôs a renda básica emergencial na cidade, eles não toparam, nós propusemos a distribuição de pelo menos um milhão de cestas básicas, e até agora eles distribuíram, dizem que distribuíram 200 mil, a gente não sabe, que é muito pouco. Então, se a gente não der suporte para as famílias ficarem em casa, principalmente aqueles que estão sem renda, desempregados, sem atividade econômica, nem lockdown, nem feriado, nada vai resolver a situação do povo. Mas eles estão de gambiarra em gambiarra, porque primeiro o Covas tentou fazer o bloqueio das avenidas, deu tudo errado. Só congestionamento, né? Congestionou, bloqueou a ambulância e médico, ficou desmoralizado. Aí fez esse rodízio que todo mundo, de bom senso, sabia que ia dar errado. O rodízio segurou os carros e lotou os ônibus, e o metrô e os trens, ou seja, a proximidade das pessoas aumentou. Então, uma medida desastrada atrás da outra, porque eles estão fugindo de tomar a medida que é certa, que todo mundo fala, que é o fechamento da cidade. E para fechar a cidade, você precisa ter a coragem e a disposição política, porque recurso tem, para fazer um grande investimento de apoio social para as famílias na cidade de São Paulo. Como é que você está vendo isso? Você acompanhou esse debate? Não, eu estou vendo aí, Donato, vocês estão aí na Câmara enfrentando essas experiências, né, que o Bruno Covas está fazendo, junto com o Dória, e essa de antecipar os feriados, na verdade, é para tentar, de algum jeito, diminuir a atividade na cidade, né? O fato é que a gente está vendo que realmente as pessoas estão com muita dificuldade de se manter, uma parte consegue se manter com 600 reais, mas uma parte não consegue, né? Porque tinha uma renda maior. Então, acaba indo para a luta, para o trabalho, né? E isso acaba fazendo com que a quarentena não se cumpra. Hoje é menos de 50% das pessoas que cumprem a quarentena. Agora, passados os feriados aí, segunda-feira, o que nós vamos ter? Vamos voltar para a situação? É isso que... A falta de uma clareza, de uma liderança clara, de um rumo claro em relação para onde vamos, é que deixa insegura a população. Evidente, a primeira responsabilidade, eu não quero jogar isso para... Vamos dizer de quem é. É do Bolsonaro. O grande sabotador de qualquer isolamento social, com a sua política genocida, é o Bolsonaro. Não podemos nunca deixar de falar isso. Mas o Dória e o Covas, que começaram num rumo correto, ainda que a gente pudesse discutir certas medidas, mas o rumo estava correto, agora estão mostrando muita hesitação, muita dúvida, medidas que vão, que voltam. Isso vai trazendo mais insegurança sobre se as medidas são corretas ou não. E a do feriado é mais uma, feita no improviso, não é um plano. Não é que eles fizeram um plano, planejaram isso, vamos aumentando a... Não. Tanto que foi votado hoje, eles tiveram que fazer uma manobra que juridicamente é totalmente furada, tinha um projeto lá de apoio às mulheres vítimas de violência que tinha sido votado o ano passado em primeira votação, e eles, para evitar ter que votar em duas votações, fizeram um substitutivo a esse projeto, propondo os feriados, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Se alguém entrar na justiça, derruba. Se alguém entrar na justiça, derruba. Então, é o improviso completo, é a gambiarra, é o puxadinho, e é a falta de coragem de tomar as decisões que precisam ser tomadas. Isso a gente está vendo no Brasil inteiro, viu, Donato? A maior parte dos governantes, exceção de alguns governadores do Nordeste, como, por exemplo, lá no Ceará, o Camilo, que decretou o lockdown em Fortaleza, o Flávio Dino, lá em São Luís, também foi para cima, fez, em Recife também está o governador lá, o Paulo Câmara. Então, isso está sendo raridade, raridade de alguém que enfrente o problema. E a situação que a gente vê é que no exterior, o Brasil acaba sendo marginalizado. Agora, por exemplo, existe um esforço internacional de vários institutos de pesquisa e de ciências para produzir a vacina. E parece que estão chegando perto da vacina. O Brasil está fora dessa pesquisa, não está participando. E o que vai acontecer? O Brasil não vai ser dos primeiros países a receber. Nós vamos ficar lá no fim da fila. Então, você imagina, nós vamos sofrer com essa epidemia durante muitos meses ainda. Essa que é a preocupação nossa. Porque, de um lado, vai fazendo gambiarra aqui, gambiarra ali, para não explodir o sistema de saúde. até agora, aqui em São Paulo, nós estamos no limite, mas se aumentar as infecções... E vocês veem, o meu caso, eu estou quieto em casa, mas mesmo pelo fato de ir no mercado, eu acabei pegando o vírus. Então, essa tendência de aumentar as infecções, principalmente na periferia, vai levar a uma explosão do sistema de saúde, porque não vai ter como atender todo mundo. Então, essa é a nossa preocupação, Donato. E o nosso presidente da República, nosso não, porque eu não votei nele, para mim é presidente da República usurpador. Ele faz questão de bagunçar tudo, de fazer todos os esforços que alguém faz positivamente, ele vai lá para destruir. Então, eu acho que a gente, realmente aqui, tem que fazer um esforço de juntar forças para tirar o Bolsonaro daí. Acho que essa é a grande questão. E torcer para alguma dessas medidas, pelo menos se o pessoal ficar em casa nesse feriadão que eles decretaram, se ficar em casa nesse feriadão, vamos ver se menos gente se contamina. Ou se fizer sol, todo mundo sair para ir no Ibirapuera, vai ser um problema. Acho que está fechado o Ibirapuera, não é, Donato? Os parques estão fechados. Mas, enfim, o pessoal circular, né? Olha, eu vou ler alguns comentários aqui. O Rafael Oliveira, não podemos esquecer que o Dória, prefeito, demoliu prédios da Cracolândia com pessoas dentro. Os dois não pressionam o governo para liberar auxílio emergencial. Aí o Zaratini pode falar depois do auxílio emergencial, porque a segunda parcela eles estão empurrando com a barriga, né? E a primeira nem terminou de ser paga ainda. Era bom você falar um pouco disso. o cobra lá de Sapopemba, cobra aqui o monotrilho. Ficou esquecido, né? Entrou a Covid, o monotrilho está parado 80 dias. O monotrilho lá, parado. É uma obra que foi bola cantada, que não ia dar certo, e não está dando certo mesmo. E parado 80 dias lá. Um absurdo. A Claudete Alves, de novo aqui, ela disse que... E foi ela que fez a lei do feriado do 20 de novembro. Para ela, antecipal dia 20, é um golpe para acabar com o feriado. A gente insistiu nisso hoje lá. Eles fizeram mil juras de que não é isso, mas vamos estar vigilante. O Alexandre Machado, aqui no Sul não está sendo tão diferente. O PSDB e o governo no Estado e na capital, é governo no Estado e na capital. o MDB e o IPP são a maioria dos municípios. A lógica desses governos é fazer uma mediação, não é de enfrentar como deve. E a Marlene faz uma denúncia que a gente já recebeu. Essa distribuição de cestas básicas da prefeitura foram feitas nas bases eleitorais do governo. Quem, de fato, precisa, não recebeu. É uma denúncia que a gente tem recebido muito. Eles mandaram as cestas básicas para as subprefeituras e quem pegou foi cabo eleitoral. muitas vezes não atendendo a população que mais precisa dessas cestas básicas. Isso aí é uma vergonha, né? A falta de aparência, a falta de critério. E se aproveitar dessa situação para fazer política em cima da fome do povo é cruel, lamentável. Por último, aqui... Só para mim... Para ganhar voto, né, Donato? Para ganhar voto... Porque o Bruno Covas também é um governo muito ralo, né? É um governo que não tem política nenhuma. Então, eles vão tentar ganhar a eleição agora, distribuindo cesta básica, fazendo esse clientelismo. Eu acho que a cesta básica tinha que ser para todo mundo que precisa. Não é para quem é amigo do subprefeito, não. Tem que ir... Aqui no Butantan é uma vergonha, Donato. Aqui o subprefeito ele tem meia dúzia de amiguinho aí. Então, ele distribui a cesta básica pelos amiguinhos dele, pô. É um absurdo isso. A gente está vendo aqui todo dia quem consegue chegar lá no subprefeito consegue lá alguma cesta básica para fazer o clientelismo, né? Está errado isso. Está errado. É um absurdo. Ana Colucci fala... Bom, vereador, toda essa situação não deveria nos fazer refletir sobre escalonamento de horários de funcionamento do comércio redução da jornada de trabalho criação de empregos mais próximos à residência aumento da economia regional Evidente, Ana mas aí é um programa de governo, né? Espero que o PT construa algo que vá nesse sentido, né? Porque o mundo que existia não existirá mais depois dessa pandemia. Nós vamos ter que ter outra lógica de funcionamento da cidade dos empregos e a gente vai ter que se reinventar e repensar toda a cidade porque não dá para ser uma cidade com esses longos deslocamentos que exigem muito transporte público você tem toda a razão. Zaratini, comenta o auxílio emergencial que foi falado ali na frente como é que está essa situação? A gente está a gente está batendo muito aí naquele paga logo o Bolsonaro, né? porque realmente eles estão complicando a vida do povo, né? Então você tem uma ideia Donato já se cadastraram quase 100 milhões de pessoas 58 57 milhões vão receber tem mais uns uns 17 aí que estão na fila da análise estão ainda 17 milhões em análise olha só e é uma quantidade enorme aí que ainda uns 30 milhões 35 milhões que foi negado então quem foi negado pode tentar pedir de novo é bom a gente lembrar isso aqui pode insistir e se tiver razão pode ir no juiz também pode ir no judiciário reclamar é isso Zara o Geraldo está falando uma coisa que a gente tem sentido muito aqui tem recebido muita reclamação o Covid-19 e suas consequências precisa ser enfrentado mas não dá para deixar de atender as outras áreas da saúde por exemplo as consultas de especialidades e os procedimentos eletivos estão todos suspensos isso precisa ser revisto quando a gente fala procedimento eletivo às vezes dá uma ideia de que a pessoa vai fazer uma cirurgia plástica não é isso o que chama de procedimento eletivo às vezes é uma cirurgia que a pessoa precisa fazer ou um exame que ela precisa fazer de acompanhamento periódico senão a doença se agrava e isso foi suspenso de maneira abrupta então tem muita gente com outros tipos de enfermidade que precisam de acompanhamento que precisam de exames e que precisam eventualmente de cirurgias ou pequenas cirurgias que deixaram de ser feitos e sem um critério claro simplesmente passou a faca cortou é necessário ter um ajuste fino nisso porque muita gente está precisando desses exames e desse acompanhamento de especialidades aí então acho que isso é uma coisa que a gente vai estar cobrando da Secretaria da Saúde a gente sabe que tem uma situação de guerra mas todo dia continua tendo pessoas com outro tipo de doença as doenças não pararam para ter só covid as doenças continuam as mesmas e agora nós vamos entrar numa fase muito difícil que a gente já discutiu aqui com o doutor Paulo Lotufo que é a proximidade do inverno em inverno outras doenças tendem a se espalhar tem gente que fala até na chamada tempestade perfeita no Brasil que é ter aumento de casos de dengue aumento de casos de sarampo além do covid-19 então isso é muito grave a gente tem que estar muito atento para que essa situação não exploda mesmo Donato só para concluir a questão do auxílio que caiu a rede aqui é o seguinte tem uma discussão sobre ampliar esse auxílio por mais tempo nós do PT fizemos já um projeto de lei para permanecer durante 12 meses durante um ano o suplici você sabe que defende que fique permanente nós também defendemos que seja permanente mas a gente quer que pelo menos agora fique por um ano e o governo os economistas do governo já estão atacando violentamente falando isso aí tem que acabar está mal feito tem muita gente que não merece recebendo eles querem já criar o clima para acabar com esse auxílio então eles querem chegar no terceiro mês nós vamos agora ter o segundo eles vão começar a pagar o segundo essa semana e depois eles vão no terceiro já começar a decretar o fim disso é porque o Brasil tem endividado e olha só para você ter uma ideia hoje saiu no jornal Donato o lucro cambial do Brasil foi de 596 bilhões de reais nesse semestre então só para as pessoas entenderem o Brasil tem reservas em dólares estão fora do Brasil essas reservas estão depositadas em bancos no exterior esse com a desvalorização do real essas reservas geraram um lucro de 596 bilhões de reais e o governo pode pegar esse lucro agora no final do mês de junho e pode converter em reais e colocar na economia então como eu disse já outras vezes não falta dinheiro o governo tem dinheiro e eu já dei exemplos aqui de mais de um trilhão de reais e agora tem mais esse lucro cambial certo que o Brasil tem na mão o governo tem na mão e pode distribuir esse dinheiro para a população tem mais uma questão aqui do Cícero do Vale boa noite Zaratini Donato referente às cestas básicas temos informações que a cesta básica em muitos lugares estão sendo entregues no caminhão na rua sem organização com bastante aglomeração de pessoas onde o pessoal que está no ponto da distribuição pega mais de duas cestas quem está no fundão do bairro que realmente precisa não pega nada é aquele que fica sabendo que é amigo do amigo né isso que a gente não acha um absurdo cadastra as entidades as entidades dos bairros sabe onde estão as necessidades distribui as cestas via as entidades via os agentes de saúde são agentes da prefeitura os agentes de saúde sabem onde está a situação de cada família tem mil mecanismos as igrejas se quiser distribuir um milhão de cesta básica distribui num dia se quiser distribui num dia tem mil entidades conveniadas com a prefeitura se você der para essas entidades para cada uma mil cesta distribui num rapidinho então jeito de distribuir tem falta vontade de distribuição e essa cabeça tucana do equilíbrio fiscal esse assunto não é nosso o problema da renda e o problema social é do governo federal vamos cuidar só da saúde e estão cuidando mal estão cuidando mal infelizmente tem aqui mais uma questão que eu quero aproveitar até para falar o Zé Caora está aqui a Selma que é lá de Itanhaém está assistindo a Janaína Padilha de Sete Lagoas Minas Gerais a Maria Eugênia Suquita de Cotia está aqui a também aqui opa perdi aqui certo o Braizan lá da Zona Leste tá o Alexandre Machado que é professor da Rede Municipal o Zé Caora o Zé Caora fez uma pergunta aqui sobre o Enem o governo insiste em fazer o Enem agora e nós estamos lutando lá pelo adiamento quero dizer para você que viu Zé Caora nós temos conversado isso muito lá em Brasília e o Rodrigo Maia resolveu com a nossa pressão de entrar firme nisso para bancar o adiamento vamos ver se Rodrigo Maia vai ser realmente vai ser macho aí porque nós precisamos desse adiamento conseguimos trazê-lo para o nosso lado e vamos ver se a gente consegue adiar esse Enem e por outro lado o ministro da Educação está meio enfraquecido ele teve que ceder vários cargos lá para o chamado Centrão porque agora o Bolsonaro quer ter os votos do Centrão para evitar o impeachment então ele deu lá uma parte do do Ministério da Educação na mão dessa turma do Centrão então vamos ver como é que a coisa desenrola aí mas o fato é que estamos trabalhando firme para adiar o Enem porque muita gente não está conseguindo estudar não tem como estudar então precisa do adiamento do Enem e aproveitando amanhã nossa convidada é a Luna a Luna Zaratini que vai falar sobre a campanha Adia Enem ela é a nossa convidada de amanhã às 18 horas então vocês avisem avisa o pessoal principalmente a juventude que vocês têm contato que nós vamos estar tratando desse tema do Enem que está virando um tema muito importante do debate aí da educação enfim do futuro da juventude brasileira eu queria agradecer aqui nós temos um deputado aqui participando com a gente que é o o Fernando Ferrari Fernando Ferrari é co-deputado da bancada ativista na Assembleia Legislativa aqui do Jardim Ângela um abraço um abraço bem-vindo aqui a nossa live deixa eu ver quais outras questões sobre o auxílio emergencial você falou já né o Rafael Oliveira estão burocratizando o auxílio emergencial para quem precisa mas para militar que não precisa já saiu e os tucanos não falam nada esse dinheiro é fundamental para viabilizar o lockdown exatamente o povo precisa ter recurso para poder aguentar o confinamento né a Maria Eugênia Suquita a gente falou no início da live sobre a questão dos feriados agora estão querendo antecipar os feriados de Corpus Christi para o dia 2021 e decretar ponto facultativo na sexta além do feriado de novembro para o dia 25 de maio vocês acham disso quanto ao lockdown seria mesmo necessário a gente já explicou que a gente hoje foi votado isso na Câmara a gente votou contra porque é mais um improviso da gestão Covas e gestão Dória eles não enfrentam a questão central de ter uma medida decidida em relação ao isolamento social e a medida decidida que seria firme que daria um rumo e produziria efeitos é o lockdown mas o lockdown tem que ser antecedida por uma ação forte no social ou de renda básica emergencial ou de uma distribuição massiva de cestas básicas mas não basta mais cesta básica porque a gente tem acompanhado várias as associações temos que ajudar a arrecadar um pouco de cesta básica passa para as associações aí mas você está chegando no ponto que você dá cesta básica mas a pessoa fala mas eu não tenho dinheiro para comprar o gás eu não tenho dinheiro para fazer a comida então não basta só cesta básica e a prefeitura de São Paulo tem recursos que poderia fazer uma renda básica emergencial complementar a bancada do PT propôs apontou de onde viria o dinheiro e eles simplesmente ignoraram então a gente é contra esse tipo de medida que não está numa estratégia é só um arremedo é só um puxadinho é só uma gambiarra mas não resolve o problema de vez como deveria ser feito como foi feito no mundo inteiro e não é só em países ricos que foi feito não a Índia foi feita em Buenos Aires foi feito com sucesso no Paraguai foi feito com sucesso então o que esses países tem que o Brasil não possa fazer uma medida dessa com algum sucesso elevando o isolamento social para o chamado nível aí desejado de 70% então a gente acredita que é possível fazer isso Donato tem aqui uma sugestão a Ana Colúcio e também aqui o José Antônio Pursino que estão falando uma ideia aqui que se você tem numa área quatro ou cinco supermercados precisariam todos ficar abertos no mesmo dia não poderia ser feito um rodízio de supermercado um rodízio de posto de gasolina um rodízio de farmácias tem lugar que a gente vê uma farmácia de frente para outra as duas estão abertas as duas tem que ir os funcionários lá então talvez fosse o caso eu me lembro Donato muito tempo atrás a turma nova não sabe disso mas você não podia abrir um posto de gasolina perto do outro era proibido posto de gasolina tinha que ter uma distância mínima acho que era um quilômetro um posto do outro agora bom agora está liberado mas eu acho que essa ideia de ter uma espécie de um rodízio de funcionamento dos supermercados nos rodízios de funcionamento das farmácias porque são serviços essenciais mas tem empregado lá tem trabalhador lá então essa quantidade de gente todo dia se deslocando poderia ser diminuída eu acho que seria uma alternativa sem levar uma superlotação mas uma alternativa que seria interessante para poder diminuir o número de deslocamentos porque também as pessoas pegam o vírus no ônibus no metrô no deslocamento para o trabalho tá certo aqui a Cleusa faz uma crítica aqui vamos responder Cleusa Matos nascimento feriados não resolvem precisamos de algo que funcione de fato chega de brincar com vidas precisamos que alguém faça algo cadê a oposição fica só fazendo fica somente fazendo lives e não sai para a batalha bom a gente faz lives mas a gente não faz só lives né hoje a gente teve uma batalha na Câmara Municipal a gente tem procurado estar em contato com as lideranças e a gente tem procurado apontar caminhos evidente que essa situação da pandemia limita as possibilidades de mobilização isso é um fato real no mundo todo isso prejudica principalmente quem está na oposição que tem as condições da mobilização as condições do descontentamento do povo mas você não pode jogar contra o próprio povo fazendo aglomerações então é uma situação muito delicada para a gente é e aí é bom é bom a gente lembrar as pessoas né mas parece assim a gente está fazendo live aqui para falar um pouco do que está acontecendo mas durante o resto do dia a gente está correndo atrás trabalhando fazendo reunião preparando as votações então nós conseguimos por exemplo lá em Brasília aumentar de 200 para 600 reais conseguimos fazer aprovar um projeto que o Bolsonaro está segurando lá que é repassar recursos para os estados e municípios atenderem o povo o Donato aprovou aqui na Câmara o projeto da fila única de que se chegar ao limite o número de vagas nos hospitais públicos usar os hospitais privados não é pouca coisa isso não isso é uma batalha muito complicada e me parece Donato você podia até dar um informe que a prefeitura já fez aí a partir desse projeto já fez aí vários contratos eu não sei como com os hospitais privados não é isso? Isso já começou evidente que ainda tem leito público vago parece que chegou ontem 91% de ocupação de UTI que é o caso mais grave então já está próximo do limite e se mapeou cerca de 800 vagas de UTI na rede privada 800 vagas pode ser que não resolva o problema mas é bastante vaga porque um hospital normalmente tem 200 leitos desses 200 leitos tem 40 50 UTIs né então 800 vagas são vários hospitais né então a gente tem procurado fazer isso entendo a a a a gente não fica brincando de live aqui não viu gente a gente faz aqui das 6 às 7 a gente faz uma live todo dia para prestar conta do que a gente está fazendo para também poder receber sugestões né a gente fica sabendo de muita coisa por aqui então e a gente estava aqui a Wanda até ajuda a gente a responder eu nem vou usar a primeira frase da Wanda para não ser deselegante são fundamentais as lives eu nunca tive tão bem informado e acompanho a luta de vocês no parlamento quem fala que vocês não lutam é porque não acompanham a luta diária então a gente está na batalha aí é a batalha do Mova hoje a gente pautou de novo a briga do Mova estamos cobrando secretário de educação fizemos audiência pública com o secretário para poder pagar os professores do Mova então tem inúmeras questões que a gente está cuidando dentro dos nossos limites é de ser primeira oposição nós somos minoria então para você conseguir alguma coisa depende da gente mas também depende da pressão da população de cobrar também seus representantes que não somos só nós o pessoal não votou só em mim tem 55 lá acho que alguém votou nos outros também Donato tem aqui o Gilmar Rocha falando o seguinte olha me desculpa pela crítica porque vocês não falam em distribuir remédio outro dia também uma pessoa me perguntou bom mas por que tem que pagar para fazer o teste o teste do coronavírus então era bom explicar porque os remédios a prefeitura tem obrigação de distribuir remédios os remédios básicos tem que estar à disposição nas farmácias das UBS das UPAs o maior comprador de remédio no Brasil é as prefeituras e os estados então isso tem deveria ter remédios nos postos de saúde e os testes eles estão fazendo os testes na medida que a pessoa chega na UPA com algum sintoma do coronavírus então aí eles fazem o teste qual é o problema a gente defende que deveria ter muito mais teste para que realmente soubesse quem está infectado mas eles só estão fazendo o teste para quem chega lá com sintoma da doença né Donato talvez você tenha mais informação sobre isso é na verdade o número de testes que seria para toda a população seria infindável e não existe o reagente isso o Brasil não produz infelizmente porque desmontou sua indústria sua pesquisa então a política é fazer testes só quem está lá chega no hospital agora parece que o governo do estado vai comprar dois milhões de testes mas vai usar primeiro e acho que aí está correto primeiro nos profissionais de saúde nos policiais no pessoal que está no serviço funerário na linha de frente quem está tendo contato com a população porque a gente não pode perder essas pessoas também né porque primeiro elas acabam sendo multiplicadoras espalhadoras do vírus mas cada médico cada enfermeiro que você perde você perde um soldado na frente de batalha né e a gente não pode perder isso então a gente está aqui na batalha e a questão dos testes nós temos cobrado isso desde o começo a gente tem falado que tem que ter mais testes reconhecemos que também não é simples porque não está fácil no mundo todo está o mundo todo querendo comprar teste o teste não é fabricado no Brasil e o governo Bolsonaro não ajudou nisso inclusive quando ficou seus ministros e o filho do Bolsonaro xingando a China que é quem produz os testes aí aí os caras vendem para outro né se vingam né mas pessoal está está legal aqui a a live mas deixa eu ver aqui algumas outras questões a Juliana aqui da do Jardim Santa Cecília Zaratini e o impeachment de Bolsonaro sai ou não sai então Juliana eu falei um pouco recorrente mas a gente tem que explicar toda a live porque é importante a questão central da conjuntura né exato então Juliana eu falei isso no início vou falar de novo não tem problema nenhum eu falei primeiro nós estamos trabalhando para ter uma CPI para investigar tudo aquilo que foi denunciado pelo Sérgio Moro que ele acusou Bolsonaro de interferir na Polícia Federal então nós queremos saber exatamente o que aconteceu e queremos também agora investigar essas denúncias do tal de Paulo Marinho que disse que teve uma ação dentro da Polícia Federal para adiar a prisão do Queiroz porque o Queiroz era para ter sido preso entre o primeiro e o segundo turno da eleição e eles suspenderam essa operação para quê? para não prejudicar o Bolsonaro porque ia prender um assessor do filho dele né que é o Caixa né era o Caixa do gabinete do Flávio Bolsonaro então nós queremos fazer essa CPI e essa semana o PT junto com o PSOL junto com o PC do B junto com muitas entidades aí do movimento sindical do movimento popular vai apresentar um pedido de impeachment do Bolsonaro e aí nós temos que pressionar o Rodrigo Maia para que ele acate o pedido de impeachment e abra o processo de impeachment em paralelo a isso tem uma investigação no Supremo Tribunal Federal do Celso de Mello que também pode denunciar o Bolsonaro se ele denunciar o Bolsonaro aí o Rodrigo Maia é obrigado a abrir o processo né então vocês lembram naquela época do Michel Temer teve duas vezes em que teve denúncia contra o Michel Temer nós votamos lá o afastamento do Michel Temer mas o Michel Temer ele era mais articulado que o Bolsonaro ele articulou o Centrão articulou todo mundo e evitou o afastamento mas por duas vezes nós votamos o afastamento do Michel Temer né não conseguimos ganhar mas demos trabalho para ele agora vamos dar trabalho para esse Bolsonaro também só que agora eu acho que a gente vai conseguir a vitória porque é um governo muito 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 incompetente bom bom para encerrar nossa live não vamos fugir da questão aqui tem o Luiz Donizete o Marcos Vinícius tem outro companheiro que que eu perdi aqui mas que pergunta o seguinte vou resumir na pergunta do Marcos Vinícius Zaratini gostaria que você comentasse a eleição do Gilmar que agradou muitos e desagradou a outros e muitos questionando a escolha então vamos terminar nossa live com essa questão que é bem delicada mas vamos entrar no assunto não vamos fugir desse debate não é isso mesmo né Donato bom olha Marcos eu não sei se você acompanhou mas muita gente acompanhou esse processo todo e eu sempre defendi o Donato Zé Américo o Reis o Rui Falcão né várias pessoas sempre defenderam dentro do PT que a gente tivesse a prévia a prévia ela estava marcada quando começou a pandemia ela foi cancelada e aí nós lutamos muito para fazer uma prévia eletrônica uma prévia pela internet que é perfeitamente possível e o a turma do Gilmar batalhou para não fazer e conseguiram né aí eles restringiram o colégio eleitoral a 615 pessoas que são os membros dos diretórios zonais nós não somos contra os membros dos diretórios zonais mas nós achamos que quem tinha que escolher conforme o estatuto do PT reza deveria ser todos os 180 mil filiados que quisessem votar normalmente está votando no PT quando tem eleição cerca de 20 mil filiados na última eleição votou 18 né Donato 18 mil então a gente queria que tivesse um número maior né para que a gente pudesse de fato disputar como isso não foi aprovado eu acabei retirando a minha a minha inscrição e o nosso as pessoas que nos acompanham votaram no Padilha né e o resultado foi uma diferença de 1% o Gilmar teve 51% né e ele achava que ia ter 70 teve 51 o que demonstra que houve uma divisão no meio do partido né então é evidente agora ele foi aprovado dentro dessas regras é o candidato do PT mas eu acho que bom se tudo der certo ele será o candidato mesmo vai ser referendado na convenção que ainda vai ser feita né mas eu acho que ainda tem muitas discussões aí pela frente e principalmente a necessidade da gente unir os vários partidos de esquerda né então eu acho que uma das tarefas do Gilmar é procurar os outros partidos para conversar para ver se ele tem o apoio desses partidos que seria fundamental o PT não pode sair sozinho né para essa eleição é o Júlio César Furucal também é quem eu estava procurando achei aqui boa tarde Donato Isara poderia um comentário a eleição do candidato à prefeitura de São Paulo de eleição entre aspas vai ser bem difícil com o Gilmar eu queria entrar um pouco nesse assunto primeiro o estatuto garante a prévia argumentaram que era impossível fazer só que fizeram uma eleição virtual com 615 membros que mostrou que era perfeitamente possível fazer as pessoas comentaram é muito fácil de votar diziam que não tinha internet em Parelheiros em Cidade Tiradentes na M Boimirim em Perus todos os dirigentes desses zonais votaram só teve uma pessoa que não votou que estava nos Estados Unidos e enfim por alguma razão não foi contactada dos 611 inscritos 610 votaram então foi a maior prova e vamos fazer uma conta simples dá um mês para cadastrar as pessoas esses 610 cada um deles não pode cadastrar 30 pessoas 30 filiados esses 610 são os dirigentes do PT se é dirigente é porque representa alguém 610 vezes 30 é 18 mil faz uma campanha nos blogs de esquerda na mídia de esquerda nos jornalistas livres na fórum no Diário do Centro do Mundo no 247 faz uma campanha aí tenho certeza que milhares de outros se cadastrariam para votar porque é só mandar seu CPF para ver se está filiado ou não e seu telefone para receber uma senha para votar foi isso que foi feito então a gente poderia ter uma prévia com 30 40 mil pessoas participando facilmente em um mês em um mês lamentavelmente escolheram outro caminho e um caminho que em vez de afirmar uma força do Gilmar mostrou uma fragilidade porque teve pouco mais de 51% enfim aí o problema é político porque a reação que a gente percebe fora da da militância de zonais da militância estrito senso do PT é muito grande e esse é um problema político então a gente tem que tratar como um problema político eu se fosse o Gilmar reconheceria o problema político e batalharia para ter um processo mais amplo acho que é o jeito dele se legitimar porque como eles dizem que ganha em qualquer lugar bom por que não faz um processo mais amplo esse processo mostrou que é possível fazer um processo mais amplo então faça vai ganhar o Gilmar mesmo mas vai estar legitimado e não vai ter essa desconfiança toda de que foi um colégio restrito que os filiados não votaram que o estatuto do PT foi ignorado então a gente pode enfim mas é conversa para outro momento aí a gente bate um papo sobre isso quando as coisas estiverem mais assentadas é isso Zaratini falamos aqui quase uma hora a gente tem outra reunião agora pior que tem é vamos ter que encerrar essa essa live porque viu Cleusa a gente senta aqui de manhã e fica até de noite na cadeira conversando pelo computador que é como dá para conversar então a gente conversa com muita gente mas não é só live não conversa para resolver os problemas do povo e aqui a gente está para prestar contas né amanhã então nós vamos conversar sobre o Enem o movimento de Enem com a Luna Zaratini que vai falar desse movimento por favor convidem aí jovens que estão interessados que estão preocupados com a situação do Enem porque a gente precisa de uma ampla participação e fazer um movimento muito forte para conseguir forçar o governo a adiar o Enem para dar condições de igualdade né para todos os estudantes não só para a classe média que tem seu laptop e aula particular mas também para o jovem da periferia que está aí sem ter condições de estudar nas condições ideais e Donato quinta-feira a Câmara vai votar o projeto de auxílio ao setor cultural aos trabalhadores da cultura que foram excluídos dos 600 reais né porque a maior parte do pessoal da cultura é PJ tem CNPJ não sei se você sabe disso mas a maior parte lá teve que criar uma empresa para poder ser contratado então como ele tem CNPJ ele não pôde receber os 600 reais então agora nós estamos tentando aprovar um projeto vamos votar quinta-feira para que todo o pessoal da cultura né possa receber também esse auxílio tá então quinta-feira vamos fazer força aí para aprovar legal então obrigado a todos e amanhã a gente estará aqui com o Zaratini e com a Luna Zaratini que é sobrinha do Zaratini mas é ela tem luz própria é uma batalhadora foi da UNE do DCE da USP e tá aí na luta pelo Adienem obrigado a todos até amanhã então grande abraço valeu gente valeu gente